Tão difícil acertar a luz aqui, cara. Fala, galera! Hoje eu queria falar com os meus milhares de inscritos aí no meu canal. É, tô comemorando mil inscritos no meu canal! O canal cresceu bastante rápido, são mil inscritos E eu queria fazer esse vídeo pra agradecer aí a todos que se inscreveram, que participam Que deixem os comentários e interagem aí comigo O meu canal é que cresceu bastante rápido Eu não tinha assim uma expectativa, não era realmente uma coisa que eu me preocupava Então o YouTube, cara, tem me animado muito E eu tenho levado mais a sério assim na condição de um objetivo Não só de um sonho, de um dia ser o YouTuber, né? Um dia viver dos meus vídeos Cada like e cada comentário que o meu vídeo recebe, cara, me motiva, me alegra Não só assim, eu fiz um trabalho legal, mas pô, eu tenho que fazer mais Eu tenho que continuar fazendo, o pessoal tá curtindo Então eu queria agradecer aí mesmo pra vocês Bom, galera, pra comemorar, então esses mil inscritos eu tenho que fazer alguma coisa, cara O que eu podia fazer? Vou fazer mil quilômetros de bike? Não, não vou fazer isso, cara Mil metros de natação? Não Isso eu faço todo dia, né, cara? Mil metros de corrida também não dá Pô, o que eu vou fazer, cara? Vou bater mil palmas Cara, eu sou bom de palmas, hein, meu O vídeo que for comemorar 5 mil inscritos eu vou bater 5 mil palmas, cara Vou, caramba Deixa pra lá essa ideia, né, cara Tá, então mil não dá, meu Vamos esperar, vou ter que esperar os 5 mil 10 mil, vou fazer 10 mil metros de natação, cara Quem que vai ficar assistindo eu fazer 10 mil metros de natação, né, meu Cara, triadlon é um esporte, né, meu Não dá, ninguém vai ficar assistindo, né, 3 horas de treino, imagina, cara Não tem graça nenhuma Se você quer ser atleta, cara, não seja de longa distância, meu Faça 100 metros de natação, 100 metros de corrida Provas que duram 10 segundos só, cara, no máximo 30 Fica boa, cara, o treino vai ser muito mais fácil, tua vida vai ser muito mais fácil Pense nisso, cara 10 mil então eu não vou fazer nada, cara No 100 mil Quando eu chegar nos milhões, cara, nos milhões de inscritos Eu vou pedalando até a Florencia Até lá em La Paz, na Argentina, cara São mais de 2 mil quilômetros, cara Porra, isso é legal, né, cara Fazer um vlog até lá, pedalando e tal E registrando 2 mil quilômetros até lá Vou fazer, cara Se chegar no 1 milhão eu faço Pode anotar aí, pode me cobrar, cara Se eu chegar lá um dia, né, cara Eu espero que chegue, cara Porque o YouTube tem me dado um outro universo, assim, cara É muito bacana interagir Escrevi muito blog, né, cara Por muito tempo eu escrevi um blog na minha carreira esportiva E era bacana também, porque eu aprendi a escrever, né Hoje eu escrevo bem, eu acho, né Pelo menos muito melhor do que eu escrevia antes, cara E vídeo também, eu tenho melhorado muito, cara Eu tenho visto o meu progresso, assim Os meus vídeos de algum tempo atrás Até vergonha de ver, cara E os vídeos até hoje ainda continuam sendo toscos, né Enfim, cara, esses dias eu tava pensando Tava pensando, assim, sobre a minha profissão, né, cara E foi meio engraçado porque eu tava no avião E aí não foi nenhuma turbulência, assim Na verdade já tava todo mundo cansado da viagem Tinha sido já umas 4 horas de viagem E de repente tocou aquela sirene, né, cara Atenção, senhores passageiros Necessitamos a presença de um médico Se você é médico, por favor Identifique-se para um dos nossos comissários Cara, e daí ficou aquele negócio, assim, né Aquele silêncio Todo mundo olhando, assim, pro lado, né, cara Vendo quem que tava passando mal O que que tava acontecendo Qual que ia ser o herói que ia levantar, né, cara Pra salvar uma pessoa Salvar uma vida, né E daí eu fiquei pensando Pô, eu como um atleta Nunca vai acontecer isso comigo, né, cara Nunca vou poder aparecer, assim Como um herói da galera, né, cara Nunca vou poder fazer uma ação tão nobre, assim De salvar a vida de alguém, né Só se eu vier um dia cair no meio do oceano, né, cara E precisarem de um atleta pra nadar Atenção, senhores passageiros Faremos um pouso forçado na água E precisamos da presença de um triatleta Se você é triatleta, por favor Identifique-se a um dos nossos comissários Necessitamos a presença de um triatleta Que vai nadar até a ilha de Madagascar Vai pegar uma bicicleta na costa E pedalar até o vulcão de Mocuco Vai subir o vulcão correndo E lá vai fazer o sinal de fumaça Pra chamar a emergência Porra, aí é eu lá, né, cara Aqui, aqui Peraí, peraí que eu já vou, né Vou lá todo posudo e todo correndo, né, cara E todo mundo, né Então é isso, galera Esse aqui é um videozinho rápido Só pra agradecer aí todos vocês Vamos aí rumo aos milhões Aos bilhões, bilhões, trilhões de inscritos Tinha que ser tri, né, cara Tinha que ser trilhões Já que eu sou triatleta Tinha que ser trilhão, cara Um trilhão de inscritos Porra, daí nem tem um trilhão de inscritos no mundo, né, cara São oito bilhões no mundo, é Acho que não ia dar certo Nem se fosse um YouTube mandado por radiofrequência em toda a galáxia, né, meu Nossa, tinha que ter muito mais gente Acho que nem cabe um trilhão no Terra, né, cara Deixa pra lá, então, galera Eu vou ficar com o meu mil aqui Muito feliz, muito contente Dá o curtiu aí E até o próximo video Um abraço, fui! Atenção, senhores passageiros Necessitamos a presença de um YouTuber Se você é YouTuber, por favor Identifique-se na cabine de controle Você fará um vlog Da... Da tentativa de pouso Da tentativa de pouso do avião Que tem apenas uma asa Aí eu, opa, eu, eu, eu Deixa eu pegar minha câmera aqui, né, tira a câmera do bolso Pera aí, pera aí Tchau, tchau